Ele é um talento emergente da música portuguesa. Conquista corações e mentes através das suas letras e ritmos muito contagiantes. Olá, bolai! Olá, Joana! Muito obrigada por teres aceito este convite. Devis aqui até ao palco. Vamos falar sobre o início da tua carreira, porque ouvi dizer que começou de uma forma muito peculiar na escola. Queres contar? Começar assim, é logo. Vamos embora, já. A minha carreira começou de uma forma bem engraçada porque eu nunca quis ser artista, está-te a ver? Nunca foi uma cena que eu... Pensavas muito, não é? Já, 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 nunca foi. Houve um dia, está-te a ver, que eu estava na escola e um amigo meu, estávamos ao pé das miúdas, não é? Ele disse que cantava e as miúdas ficaram impressionadas. Então eu disse que cantava também, estávamos ao pé. E depois, no dia seguinte, ele chegou lá na escola com o PC e o micro e disse, ah, bora fazer um som. E eu, por não ser apanhar na minha mentira, tive que fazer um som. Tu disseste que a tua arte era fazer apaixonar. Como é que tu transportas os teus sentimentos para a música e se é um processo fácil para ti? Imagina, eu como sou uma pessoa muito sentimental na vida, e expresso bastante os meus sentimentos, eu acho que tornou-se fácil e de uma forma fluida, expulsar também em cima da música. Até ajuda, às vezes é mesmo aquele caminho que estás a ver para tornar mais fácil, aqueles sentimentos que tu não estás a dizer, mas depois na música fluida de uma forma mais fácil. Tu tinhas apenas lançado um som, quando de repente já estavas a dividir o tema louco, que fez com que tu recebesses um grande prémio num dos maiores eventos da música portuguesa. Como é que foi esse momento para ti? Foi especial, foi especial. Primeiro que tudo porque foi o culminar de vários anos a trabalhar e segundo porque eu sempre acreditei em mim próprio. E estar ali em cima foi a prova que não só eu acreditava em mim próprio, como o país também acreditou. A cena mais especial desse momento até foi quando eu cheguei a casa e vi a reação dos meus pais e aí eu disse, ah pá, foi especial. És considerado neste momento um dos nomes mais emergentes da música portuguesa. Tu sentes alguma responsabilidade? Até vou chorar, assim eu vou chorar. Não podes chorar, estás à vontade. Este é o espaço. Tu sentes algum tipo de responsabilidade acrescida ou alguma pressão ou continuas só a fazer a tua música como sempre? Eu aprendi que para além do sucesso e emergir e aparecer, há uma cena que eu me apaixonei-me que é tornar melhor artista. E se eu me tornar melhor artista esse sucesso é a consequência disso. Pressão é a mente em mim próprio para me tornar cada vez melhor. E parece uma resposta clichê mas estou-te a ser totalmente genuíno. Faz bem um tema que eu estou completamente viciada. Como é que surgiu esta parceria com o Julinho? Como é que foi o processo desta canção? Eu quero saber tudo. Houve uma altura em que eu conheci o Daos, o Fumássio, o Gamanai e começámos a tentar trazer essa minha wave nova. Depois do Louco ainda estava à procura de me tornar artista e um destes temas já era o faz bem. Sozinho só que faltava ali energia, faltava alguém para pôr. O som já estava giro como estava mas faltava mesmo aquela pitadazinha. Houve uma tarde que eu acordei e disse ó vou-lhe perguntar o que é que ele acha. Deve-lhe mensagem e disse ó Júlio, ó tenho aqui um som pesado para tu entrares. Ele disse ó vamos já fazer um verso e no dia seguinte ele mandou-me o verso dele e a cena foi bem rápida. desde que ele teve o som até ao som sair foi um mês e meio. O nosso amor é Tila Dai, só não quer ficar assim contigo, resolvemos isso no Dubai, bora bora a margem sul também arranja lá com o bico. Vais à espera da repercussão desta música? Eu sabia que ia dar certo, é aquele som que cheirava a golo, mas não sabia que ia dar tão certo. Ir ao estúdio às vezes e fazer um som que não sai a golo é frustrante né, mas ao mesmo tempo ensina-te que na vida tens de ser paciente e que nem tudo dá certo ou que nem tudo corre como esperado, então acaba por te ensinar cenas que tu levas para fora do estúdio. Clima é um dos teus grandes êxitos. Como é que tu vês esta música e de que forma é que ela mostra a tua essência enquanto artista? Uau, boa pergunta. Clima acho que foi aquele som que para além de ter afirmado que eu não ia parar afirmou a minha identidade como artista. Ou seja, o pessoal já viu ok, depois o faz bem, ele fez o clima, já percebemos mais ou menos qual é o caminho que ele está a tentar criar. Eu vi que o pessoal abraçou bueda bem isso, que era uma das cenas que eu também estava curioso. E tu recentemente lançaste um projeto muito especial, queres nos contar? Lancei um projeto que se chama Bom Dia com a Irina Barros. Continuas a mesma dor de cabeça, mas lá não vou. Fala de um bom dia, fala sobretudo de um acordar, mas fala de duas perspectivas, que é eu como homem, quando eu escrevi a melhor parte, eu sei que eu sou louco e desajeitado, até eu falei disso mesmo, de ser louco e desajeitado e acordar tarde, mas não sei quê. E depois, em contrapartida, ela fala do lado dela, tipo da roupa suja num canto, a sorte é que eu te amo. Então, ambos falamos do quão bom é ter um bom dia com alguém que tu gostas, mas em duas perspectivas totalmente diferentes. Tu já lançaste vários temas que são um sucesso. Este, acredito que também vai ser um grande hit, um grande sucesso. Onde é que tu ainda sonhas de chegar? Sou chegar no dia em que o meu filho tenha orgulho do pai e eu sinto-me realizado. Seja onde isso me vai. Então, é aí que eu quero chegar. Obrigada. O convido, Joana Xará. Obrigada. Obrigada. Obrigada.